Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando que você se inscreva, beleza galera? Ó, rumo aos 600 mil, quero ver o geral se inscrevendo e deixa o like nesse vídeo, quero ver bater a meta de 2 mil like Porque se ultrapassar a meta de 2 mil like, eu posso tá postando mais vídeo desse jogo Eu tenho certeza que vocês vão pedir mais, vocês vão falar, Jeff grava mais, continua, continua E eu vou pegar e vou gravar mesmo galera, entendeu? Primeiro ó, esse aqui é um vídeo da apresentação do jogo, então assista até o final Que eu vou sair mostrando tudo que tem nesse jogo É, apesar que não tem muita coisa, ele é tipo um lifting simulator mesmo galera, o nome dele é basicamente isso É Big Lifting Simulator, entendeu? Os caras pegou lá o lifting simulator e só colocou o nome Big na frente, Big, pra dizer que é um grande lifting simulator, entendeu? Cês entenderam? É como se fosse um lifting simulator com um upgrade Então, basicamente aí é o lifting simulator 2, tenho certeza galera que vocês vão querer jogar também Por isso que eu vou tá deixando o link desse jogo aí na descrição pra vocês, tá bom? Ó o meu zoião galera, ó, ó o meu zoião, ó, tá vendo? Esse zoião aqui é gente boa Vai tá deixando o link do jogo pra vocês aí, poder tá encontrando o jogo, tá? Que aquilo? Oxi, tem um negócio de uma cachoeira de água ali galera, ó Pera aí, tem como eu entrar em qualquer lugar que eu quiser aqui? Que vocês podem ver galera, que é um lugar tipo inverno, tá vendo? Tá nevando e tudo mais Eu quero saber a diferença de um local pro outro Se tem alguma coisa específica Ou é só pra enfeite mesmo galera, deve ser só pra enfeite, entendeu? Tem um lugar de pirâmide e assim vai, ó Vamos ver aqui no shopping que eu quero mostrar pra vocês galera Que é tipo, muito parecido com o lifting simulator Por isso que até o nome é parecido Esse jogo foi baseado no lifting simulator, entendeu? Então tá aqui ó, os stage Eu sempre pedia um jogo galera, que tinha stage, porque é mais fácil Vamos supor, ah, peguei o stage 6 Eu gravo lá ó, peguei o stage 6 Pronto, é de boa Agora quando você tem que colocar, ah, peguei o rank infinity master Aí não, aí complica, entendeu galera? Eu prefiro mais quando é tipo numeração Vamos supor, se fosse rank 1, rank 2 Eu prefiro quando tem numeração galera, entendeu? Porque aí fica mais fácil as pessoas identificarem, saber que rank você tá Falar, nossa, você tá no rank 10, ó que top mano É praticamente isso aqui galera Se você lembra da época do lifting simulator Que eu gravei lá pegando, tipo, stage 6 mesmo Geraldo, nossa que top mano, stage 6 Galera, foi sensacional essa época aí né Tomara que esse jogo aqui acabe subindo aí E a gente volte novamente para essa época Dos ranks numerados né, stage 1, 2, 3, 4, assim vai Eu posso tá comprando aqui? Posso tá comprando galera, não sei porquê Não sei porquê, mas eu já comecei com 10, 4 trilhões de dinheiro Na verdade todo mundo tá começando com 10, 4 trilhões de dinheiro ó Tá vendo? Geraldo tá pegando stage 1 Por que galera? Para você pegar esse stage 1, você precisa ter isso daqui ó Opa, pera aí, pera aí Deixa eu andar um pouquinho aí Para pegar esse stage 1, você precisa ter isso aqui ó 1.99M, que no caso são 2 milhões né Você precisa ter 2 milhões Mas automaticamente você já começa com 10, 4 trilhão É tipo um bônus de iniciante né Galera, tem um cara que é muito gigante que tá aqui ó Tem um cara muito gigante Deixa eu ver o que ele fez pra ficar gigante É simples, ele pegou stage 1 e depois ficou pegando peso Pegando peso ali, entendeu? Até ficar gigantão ó Deixa eu ver o que ele tá segurando na mão galera Nada? Ih, ele tá segurando um drone Você pode ver galera, eu gosto desse tipo de jogo assim Que você tem que ir ficando forte e segurando objetos e tudo mais Então, eu poderia muito bem chegar aqui e já pegar o stage 1 Mas eu vou focar em pegar uns pesos, beleza? Então vou sair pegando os objetos ó Eu tô com o lápis né, que é o primeiro item do jogo O lápis Mas eu vou tá pegando outros aqui, tá bom galera ó Vou tá comprando outros ó Até onde eu consigo esperar? Será que esse dinheiro é o suficiente pra testar tudo? Será que é o dinheiro suficiente pra chegar e comprar tudo galera? Vamos ver né Livro, caixa, ok Tem esse cone E assim vai galera, eu quero sair comprando tudo Que eu quero ficar gigante Será que eu vou ficar gigante nesse vídeo aqui galera? Será não né, certeza que eu fico gigante Bora que bora, bora que bora E esse vídeo aqui galera, vai ser um vídeo sem gastar Robux, tá bom? Que eu já tenho postado muito vídeo gastando Robux Agora, se vocês gostarem, é o próximo vídeo desse jogo Me desculpem, mas vai ter que ser gastando Robux Eu vou ver se eu consigo dar uma variada galera É que depende do jogo, não tem como você chegar E gravar um jogo sem gastar Robux Que a maioria dos jogos eu sempre gravo Pegando o último ranking Como é que eu vou conseguir pegar o último ranking em um dia Sem gastar Robux galera? É impossível, entendeu? Então vamos dizer aí galera Que Robux é tipo um upgrade Eu consigo ficar forte mais rápido E trazer o conteúdo pra vocês com mais facilidade Então se eu gasto muito Robux É para o bem da gente aqui, beleza? Pra ter vídeo aí sempre E vou comprar tudo mesmo, é? É galera, eu tô achando que é dinheiro suficiente pra comprar tudo É que o jogo tá em beta Vocês podem ver que no título do jogo tá escrito beta Então você... Por isso que deve ter começado com dinheiro aí Pra gente tá testando o jogo, entendeu? Por isso que o jogo tá faltando bastante coisa galera E com certeza depois vai colocar muito em muita coisa Eu tô ansioso, quero ver atualização Quero ver, nossa Aqui eu não tava alienígena, eu peguei Container, beleza? Ó um trem Ó um avião Opa Ó a caixa d'água Pera aí galera, deixa eu ver Já já compro mais peso Deixa eu ver se tem como ficar gigante Meu Deus, totalmente isso aqui Ó o complicado é isso galera, tá vendo? A minha mochila Eu ainda não comprei mochila infinita Como eu falei pra vocês Não vou gastar Robux agora Só nos próximos vídeos Então vamos fazer o seguinte Eu vou ter que comprar mochila aqui galera, ó Tem que chegar aqui Nossa, sempre aperto errado aqui, ó Você aí compra as mochilas Nossa, agora eu vou se matar Pra comprar essas mochilas Bem que poderia ter aqueles botão Pra comprar vários de uma vez só, né? Ó, vamos comprar Comprar até a quantidade Que eu sei como eu vou conseguir ficar gigante galera, ó 50 mil de espaço Capacidade, né, ó Um milhão Vixe Dois milhões e meio Será que eu já consegui encher de uma vez só? Vamos ver Não, por pouco, hein Por pouco eu não encher de uma vez só, galera Pera aí, não era pra mim ter ficado gigante não? Era pra mim ter ficado gigante, galera Pera aí E esse soco aqui pra quê? Pra tirar PVP? Não era pra mim ter ficado gigante não, galera Eu, hein Eu, hein Eu jurava que eu ia ficar mais maior que isso aqui, galera Será? Pera aí Deixa eu ver esse texto aqui que tá escrito aqui Oxê, pra mim ter ficado um pouco maior já Será que eu não consigo ficar maior, galera? Será que eu sou bugado e não consigo ficar maior? Vamos saber já, já Ó, um bilhão Dez bilhões Vou sair comprando só os braba aqui, galera Eu preciso ficar gigante Não, 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 não Não aceito isso, não Eu quero ficar gigante Ó, trilhões, galera Pelo amor de Deus Trilhões Agora eu tenho que ficar gigante Vai Fica gigante Bora Eu, hein Eu não fico gigante, não Será que essa configuração Size Tô no tamanho máximo Speed Tamanho máximo É, não entendi muito bem, não, galera Mas tudo bem, tudo bem Tudo bem Se vocês souberem Por que eu não tô ficando gigante Pode tá comentando aí, beleza? O cara tava bem mais fora que eu Calma Tá tudo bugando, galera Ó, deu ruim Ó, tá piscando aqui, ó Tudo bugando, ó Por isso tá em beta o jogo, galera Tem vários erros ainda Que eles tão corrigindo Tá vendo, ó Tá tendo, tipo, um bug, ó Eu não tô conseguindo comprar Se pra jogar Eu não tô conseguindo ficar gigante, galera Deve ser por isso Deve tá bugando tudo aí Que não estou conseguindo ficar gigante Vai fazer o seguinte Vou reiniciar aqui E vamos ver se desbug isso daí Senão eu vou ter que sair do jogo E entrar de novo, né? Vou vender aqui, ó Essa é a minha... Ó lá Vocês viram que agora que eu fui vender Eu fiquei maior? Por que que agora que eu fui vender Eu fiquei maior? Eu não tô entendendo não, meu amigo Ó, deixa eu vender, galera Ó, pra vocês verem Ó Vocês viram? Eu fico gigante Fico pequeno de novo Eu queria entender isso Só fico gigante Quando eu vou vender Aí você complica Pro meu lado, né? Vamos ver se eu consigo comprar Todos os peixes agora, galera Eu acho que deve ter desbugado, ó Pra não saber agora, né? Ih, tá bugado ainda, galera Eu não... Me desculpa aí, galera Eu cometi um erro Esse peso aqui, galera Custa 8,4 trilhão E eu tô com 7,48 Eu tava tentando comprar uma coisa Que eu não tenho dinheiro pra isso Entendeu? Galera, é que às vezes Eu fico focado numa coisa só no jogo Eu esqueço de outras coisas Entendeu? E agora aí você pode ver Era só eu olhar pro dinheiro Mesmo assim, não Eu tava focado aqui, ó Eu jurava que meu dinheiro Dava pra comprar tudo Por isso que eu nem olhei ali Eu falei, não, não Quer comprar aqui, ó Eu nem observei ali Quanto dinheiro que eu tinha, galera Eu tava tentando comprar uma coisa Que eu nem podia comprar Pra vocês terem noção Peraí, cara Como que você... Oxi Que isso? Que isso? Você virou piscina aqui agora? O terreno? Tá nadando, galera, ó O corpo dele tá inteiro ali debaixo Calma, cara Me dê um tapa aqui Tapão que eu tomei esses, viu, galera? Peraí, deixa eu pegar Aê Calma Peraí, deixa eu ficar longe Do lugar que vende, galera Eu tô perto do lugar que vende Eu acho que não tem como Ficar gigante Lá no início Entendeu? Naquela área inicial lá Que eu tava Mas aqui eu acho que tem como Ficar gigante, ó É, galera Agora eu entendi Pra ficar gigante É só você sair dali E sair passeando Ah, graças a Deus Que eu descobri nesse vídeo, né, galera? Graças a Deus Que eu descobri nesse vídeo Ó o tamanho que eu tô Que isso, galerinha? Jeff Blocks Tá gigantesco Já vou aproveitar E ir mais aqui pra frente Já tiro aquela print De qualidade Pra colocar no thumbnail E só vamos Agora eu sei Porque tem essas áreas Assim, extensas, né, galera? Vou ficar me perguntando Pra que servem essas áreas Só de enfeite? Mas não É pro gigante passear Porque Ó o meio lá, galera Onde a gente compra as coisas Ó o tamaninho Ó o tamaninho Daquele lá E ó Que tem um peso dourado, galera Tem um peso dourado lá Que eu posso estar trazendo Em um próximo vídeo também Ele custa, acho que 1500 robux Eu posso estar trazendo Em um próximo vídeo Mano, sai da frente Deixa eu Deixa eu tirar minha print Eu quero tirar minha print aqui, ó Ó, vai apanhar também Pra prender Toma Toma Vai apanhar também Pra prender Deixa eu tirar minha print aqui Minha thumbnail Aqui, ó O cara fica atrapalhando, rapaz Eu aqui tentando tirar print O cara fica dando a volta Nem mim Dando a volta nem mim Deixa ruim Pera aí Olha lá Tá nadando agora Bicho virou peixe Vem Se vir de novo Vai tomar Vai tomar de novo Já tô logo avisando Que você vai Nossa, mano Você vai tomar, cara Corre daqui Corre Faz isso Fuja Enquanto há tempo Pelo amor de Deus Fuja Vamos fazer o seguinte, galera Ó, vou apertar pra vender Pra vir logo aqui rápido Eu vou estar pegando o lápis aqui agora E vou aproveitar pra tirar o print rapidão Porque depois que eu fazer o stage 1, galera Aí vai complicar Pra mim tirar essa print aí, entendeu? Eu sei que incomoda, né? Eu tenho que ficar parando aqui Pra ficar tirando o print Mas É a vida, galera Opa, pera aí Pera aí Jeff Bro Equipa o lápis Aí depois disso, galera Eu já vou fazer o stage 1, beleza? Ó, depois disso daqui Já vou fazer o stage 1 Nossa, agora o cara vai perdoar eu não O cara vai querer se vingar Ah, tô fraquinho, galera Vem aqui não Vixe Tá voando Olha ele lá, galera Ele ficou pequenininho do nada Olha lá, caiu Aí eu vou tirar o print aqui, ó Uma print caprichada Como é bom Como é bom Aí ó, printzinha Pronto, já era Tambinei, feito com sucesso Agora deixa eu ver meus status aqui Pra ver como que eu tô Cadê? Cadê? É, minha força tá em zero Porque eu vendi minha força, né? Mais de money ali Tá certinho Total de money que eu já consegui farmar 561 milhões Total de força que eu já consegui farmar 584 milhões Tempo de jogo 34 minutos de jogo Porque no caso, galera Eu entrei pra testar o jogo Pra dar uma olhada E eu fiquei, eu acho que uns 20 minutos Dentro do jogo Foi tipo isso Fiquei uns 20 minutos dentro do jogo Mas eu não joguei Por quê, galera? Porque eu queria mostrar pra vocês Eu comprando as coisas, né? Você vê que quando eu comecei a gravar aí Eu tava só com lápis Não ia ter graça se eu comprasse tudo Então, tipo Deixa pra comprar depois Vamos fazer o seguinte Vamos pegar logo esse stage 1 aí Já que todo mundo é stage 1, né, galera? Comprei o stage 1 Stage 2 é como? Olha o stage 2, galera 149 milhões E parece ser top, hein? Vixe, tô correndo muito mais Nossa, se pegar o último stage Então eu vou sair voando E essa aura também Tá bastante bonita, galera Gostei, gostei Agora vai Você acaba no lápis, meu filho Que agora aquele dinheiro que eu tinha Já era, galera Acabou, acabou o dinheiro É só pra testar os pesos mesmo Acabou o dinheiro Agora eu tenho que farmar sem dó E já era O que é que tem nesse shopping aqui? Deixa eu ver se tem, tipo, alguma coisa Ó, tem como comprar dinheiro, né? É, tem como comprar dinheiro Sai, 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 sai Meu Deus, socorro Socorro teu cara gigante Ó, tá vendo, galera? Tem um peso dourado aí, ó 1500 robux Ah, tem também a mochila infinita Que eu posso tá comprando também Gravar aí comprando É nóis Mano, esse cara gigante, galera Ele buga a gente, ó Ele fica bugando todo mundo, mano Cuidado aí, cara Ô, tá bugando todo mundo O cara quer ficar deitado Ó aqui, galera O peso dourado, ó Que top Já preciso chegar aqui e comprar isso aqui, ó Pera aí Eu não tô entendendo Não é só chegar e pegar isso aqui? Galera, eu fui trollado Eu achei que era só chegar e pegar aqui, ó Aí aparecia, tipo Ah, você precisa de tanto robux Para poder comprar Mas não Aquele ali no caso é enfeite, né? Realmente tem sim, galera Um peso aqui dourado Ó, 1500 robux Só que se for Se for esse peso que tá no shopping aqui Eu não quero nem de graça Ó esse aqui, galera Se for Esse aqui, ó Ó o quanto de força dá 10 de força Ah, não Esse aqui Pera aí, galera Pera aí, pera aí Esse aqui Por isso dá pouca força Eu falei, não Não tem como você dar 1500 robux Nenhum peso Que vai dar 10 de força Esse aqui, no caso, galera A gente ganha sem entrar no grupo Tá vendo, ó Ó Join Ginger Team Que no caso é o nome do grupo deles Entendeu? Ó Para Pegar esse item No caso, para obter esse item Entendeu? Ele dá 10 de força Então, galera Sempre que você pegar um stage ali É bom Por quê? Porque o lápis dá 1 de força Então você sempre vai ter um item ali Que tem 10 de força Então quando resetar tudo Você já começa com um item Melhor do que o lápis Ó, melhor do que esse mouse E assim vai Mas bora lá Vou colocar o mouse Deixa eu ver Esse aqui não dá para comprar não Ó, galera Compensa no grupo, hein Você já começa Dando uma avançada no game, né Que nem eu aí mesmo Eu tô tendo que pegar peso Com os negócios Nada a ver, galera Ainda bem que eu tô correndo Um pouco mais rápido Porque no stage 0 Tá muito lento Muito lento Compre essa garrafa Pronto Vixe, até chegar em algo Com 10 de força, galera Melhor ter entrado no grupo mesmo, hein Já consegui um pezinho aqui, ó Dá 10 de força Que é isso, mano Chique demais Deixa eu comprar Alguma mochilinha aqui também Já que eu não comprei Mochilinha infinita, né, galera Só a única coisa que eu faço É poder estar, ó Como falei para vocês Esse... Galera, esse vídeo Eu vou perdoar Esse vídeo O desafio é sem Robux Para estar apresentando O jogo para vocês Agora os próximos vídeos Não vou ter dó, não Vou ter que gastar Robux aí Entendeu? E assim vai Deixa eu vender aqui Bora ver quanto que eu vou farmar Com isso aqui, galera 200 de ouro Pronto, 200 O que é que eu consigo aqui Com 200 de ouro? Vamos dar uma olhada, então Não, por que que eu clico no rank? Não tem nada a ver É que eu estou bugando ainda, galera Eu não estou meio que sabendo Ó, vamos ver Essa bola aqui 180, pronto Não tem que farmar mais Nossa, tem que ficar farmando Vai e volta, vai e volta É melhor ficar uma hora farmando Depois compra as coisas Não, também é muito prejuízo, galera Aí é muito prejuízo Ó, cadê, cadê, cadê? Aí Pronto Nossa, porto, estou com essa bola Se eu ficar uma hora farmando com essa bola É mais fácil eu dando um upgrade Pegando outros itens Do que ficar uma hora com essa bola E não farmar nada, praticamente Entendeu? Quanto? 390 de ouro Beleza Quanto que custava o ouro mesmo ali? A compra do ouro? Cadê? 399 Robux 700 mil de ouro Ah, 700 mil, galera Que isso? Por que que eu não comprei, então? Oxe, galera Por que que eu não comprei, então? Eu não estou entendendo, não Ó, 49 Robux Ah, agora eu lembrei Galera, eu estou muito Sério, eu estou muito perdido nesse vídeo Agora que eu lembrei Que esse vídeo é o vídeo sem gastar Robux Então, quase que eu comprei sem querer, galera Me desculpa Quase que eu ia Mano, eu ia quebrar minha promessa De não gastar vídeo de Robux nesse vídeo Eu estou tão acostumado Eu estou tão acostumado a gastar Robux Que eu quase gastei Vocês viram que eu já ia comprando ali 49 Robux Porque, galera Realmente ia facilitar muito E o vídeo não Não ia ficar aquele vídeo gigante Porque aí vai Toma, fica um vídeo gigantão Entendeu? Por isso que esse vídeo Eu estou falando para vocês Que é um vídeo só de apresentação, galera Porque se não fosse um vídeo de apresentação Eu iria farmar Pegar o stage 2 E tudo mais Mas demora muito, entendeu? Demora muito Vocês podem ver aqui Para pegar o stage 2, ó Pera aí Deixa eu andar um pouquinho Pegar o stage 2 aqui É 149 milhões Se eu quiser pegar com facilidade Eu gasto Robux Se não Vou ter que ficar farmando aqui Que nem louco, galera Não tem jeito, entendeu? Farmar que nem louco E eu estou ansioso Para poder gravar Tipo, pegando o último stage Então eu quero ver o apoio de vocês aí, galera Deixando bastante like Compartilhamento E comenta aí também se tem Ó, vamos lá Quer continuidade? Comenta aí Continua Comenta, continua Que eu Continuo com esse jogo aqui Que o jogo está em beta E está maneirinho Está maneiro o jogo em beta Imagina se tiver atualizações Eles colocarem tipo Boss, patch Essas coisas, galera Vai ficar bem maneiro, né? Colocar tipo Várias coisas diferentes Áreas Colocar áreas de treinamento diferentes Deixar um jogo bem completo mesmo Pode ficar muito top Então A única coisa que a gente pode fazer E jogando o jogo por enquanto Já para ir farmando É o conselho que eu dou para vocês Tentar pegar o último stage aí Do jogo logo Porque depois que chegar A atualização Vocês já estarem preparados aí Beleza? Deixa eu vender aqui Que está enchendo rápido Está enchendo muito rápido Está enchendo rápido Eu treino demais Espera aí Vamos comprar algum peso aqui, galera Aqui não pode esquecer não Está vendo? Já está esquecendo de comprar os pesos Aí atrasa muito Entendeu? 1.200 Pronto Fiquei pobre de novo Ah, o que é que eu faço? Tenho que farmar de novo E assim vai Beleza? Então é isso, galera Esse aqui é o novo Lift Simulator 2 Quero ver vocês compartilhando Com todos os seus amigos aí Chamando ele para estar jogando Esse joguinho aqui Maravilhoso Beleza? E é aquilo, né? Agora é só ir farmando E aguardar atualizações Quando chegar atualizações Tenho certeza que o jogo Só tem a melhorar Então é nós Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo É aquilo que eu falei Comenta continua Que eu vou continuar Eu gravo aí Comprando esse peso, galera Que eu não sei Quanto de força dá esse peso Mas deve ser muito apelão Vai me ajudar A estar pegando todos os STG aí Eu tenho certeza disso Entendeu? Qualquer coisa Eu já compro esse peso E já compro também A Game Pass do dobro de coins E o dobro de força E já era, galera Com 2.000 Robux aí 2.100 na verdade, né? Não 2.200 Que é 700 Robux com mais 1.500 Então com 2.200 É, 2.200 Eu vou conseguir aí 3 Game Pass top, né? No caso o peso ali E dobro de força E de coins E eu tenho certeza Que vocês vão querer ver esse vídeo Então eu quero ver aí Geral comentando Continua, tá bom? E agora, galera Eu vou finalizar o vídeo Senão eu vou ficar falando Falando, falando E não finalizo nunca Nós tamo junto E falou!